O que é a prótese? O que o resultado prótese de excelência vai te trazer? Reconhecimento do paciente, reconhecimento dos colegas, a tua satisfação pessoal. Você vai poder se posicionar no mercado diferente, você vai poder cobrar por esse tratamento. Você vai poder o quê? Ganhar mais. Gerar o quê? Valor agregado a esse tratamento. Porque você, com certeza, vai o quê? Você vai poder apresentar resultado para ele. E vamos dizer, se você está tendo resultados prótese de excelência, e o que vai te trazer? Se você não está tendo, eu preciso, então, o quê? Corrigir o posicionamento do meu implante. Se eu estou tendo problema na instalação, eu preciso mudar a técnica de instalação dos meus implantes. Que é onde entra o quê? A implanta dão tia digital, tá bom? Que vai te dar o quê? Todos esses parâmetros para que você obtenha o quê? O posicionamento tridimensional que é tão importante e correto, tá? Eu sempre falo, ontem eu estava conversando com um aluno meu, né? Um aluno meu lá do Peru, que eu tenho no meu curso online. E ele estava me falando, doctor, ontem eu fiz quatro implantes pós-extrativos, né? Extração de quatro incisivos e colocação de quatro implantes. E ele falou que ele se estressou muito, né? Por quê? Ele não fez cirurgia gerada, ele fez a cirurgia convencional. E o relato que ele fez para mim foi exatamente esse. Olha, demorei quatro horas e meia, eu e um colega, eu chamei um colega para me ajudar. Extraí os dentes e coloquei os implantes e fiz a prótese. Mas foi muito estressante. Por quê? Porque a posição que você precisa definir no momento cirúrgico, no campo operatório, pode te levar a ter várias intercorrências de posicionamento tridimensional do seu implante. Simples assim, né? Então, ó, as palavras dele, ontem à noite, cirurgia demorou quatro horas e meia, então quer dizer, o tempo de cirúrgico é enorme. Segundo, posição tridimensional não ficou adequada. Né? Consequentemente, ele se estressou enormemente. Sabe o que vai acontecer? Você, na hora de finalizar a prótese, ele não vai ter resultado protético de excelência. E aí, entra o que? Entra a insatisfação, primeiro, do paciente, segundo, sua como profissional. Tá? Eu sempre gosto de responder algumas perguntas. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um caso clínico e eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, né? E como é que você pode fazer aí na sua clínica para que você obtenha resultados protéticos de excelência. Sem a necessidade de você usar batimas personalizados. Eu não tenho nada contra batimas personalizados. Acho que você pode usar, né? Eu tenho contra o posicionamento tridimensional do seu implante estar insatisfatório. E estar insatisfatório e estar fazendo você sofrer, estar fazendo você se estressar.